Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Endic Bear Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de que? De que? De que? De Rukoi Online A volta do Rukoi, como vocês viram aí no título E mano, hoje eu tô aqui com o meu amigo R2 e eu vou chamar ele aqui pra um convite, né? Ver se ele aceita o convite Mano, tenho quatro notícias pra dar, se eu esqueci de alguma eu vou me lembrando por aí pelo vídeo, entendeu? Mano, eu vou seguir o Arthur aqui, né? De boas, vou seguir ele Vendo até onde ele vai, enquanto eu sigo ele eu vou falando as notícias boas que o Rukoi Online vai ter Entendeu? Porque faz tanto tempo, eu até tirei o Rukoi Online desse vídeo porque eu desinstalei o jogo, entendeu? Mas aí vocês vão ver que eu tô no level 21, né? Porque eu tô jogando muitos, voltando a jogar muito no jogo Então mano, bora dar a primeira notícia Até me esqueci da primeira notícia, mano, eu sou burro demais O meu amigo aqui tá indo nos Gorblins, né? Tá, tá indo pros Gorblins Vamos já deixar Mano, a primeira notícia é que... É a volta do Rukoi Mentira, não é a primeira, mano, eu esqueci a verdade Mano, bora dar logo qualquer uma notícia Primeira notícia é que eu e o Arthur vamos começar a jogar juntos Tipo assim, a gente vai começar a jogar juntos em quase todo vídeo de Rukoi Então é bom vocês se prepararem, porque eu e ele vamos jogar muito juntos Rukoi E ainda vamos... É porque eu e ele faz o sistema da chamada, né? É... Faz a chamada E depois, tipo... Mano, tem um montão de mensagens vindo Ih, mano! O que é isso? É... Tem um montão de mensagens vindo A gente normalmente vai na chamada, mas como não dá, né? O vídeo... Primeiro não aparece o áudio Segundo, meu gravador vai parar de gravar Então aí, a gente... Agora vai começar pelo chat, né? Chat de grupo Eu tô aqui matando os goblins, né? Aí quando ele for falar Estou indo pra cidade Ele, né? Vai me falar Porque, né? A gente não tá conversando de verdade Mas aí, com um dia a gente, tipo, conversa Mas tá, né? Mano, essa foi a primeira notícia Até esqueci qual ela Tá bom Ah, que eu e ele vamos jogar juntos Primeira notícia foi essa A segunda, mano É que eu e... Alguma notícia que pode ser boa e ruim Pra algumas pessoas Ah, me lembrei da... Primeira notícia que eu ia dar Mas bora colocar ela como segunda A gente resolveu fazer uma equipe permanente aqui no Ruconline Como assim, André? Com uma equipe permanente? São esses caras que estão na equipe Ah, eu esqueci de falar do meu amigo Vitor Hugo O canal do Arthur vai tá aí na descrição Esqueci de falar do Vitor Hugo, galera Que o Vitor Hugo aí tá na equipe Eu e o Vitor Hugo e o Arthur conversamos Só os outros caras da equipe que não Entendeu? Então, olha aí Esses são os caras que tá na equipe agora Boa Estão na equipe Aí o máximo vai ser 10 pessoas Porque, né? É raro encontrar alguém Algum amigo seu online aqui no Ruconline Só eu, Arthur, né? Aí o nome da equipe... Ah, peraí Isso ainda deixa eu... Tô muito alegre com a volta do Ruconline Mano, aí... Tipo, vamos ter uma equipe permanente aqui no Ruconline E se alguém quiser entrar na equipe Manda aí o... A gente pode resolver algum dia jogar junto e tal Posso falar no WhatsApp? Mentira, não vou falar de jeito nenhum no WhatsApp Mas tudo bem A gente pode ir conversando nos comentários mesmo Entendeu? Só pelos comentários, entendeu? Então, aí... Essa foi a... É... Segunda notícia Ah, não A terceira notícia Aí a quarta notícia É que vocês podem escolher o nome da equipe Isso mesmo Vocês vão escolher o nome da equipe O Arthur falou aí Bora para a cidade Tá bom, né? Tá Vou até falar um tá aqui Vou te falar um tá Um tá bem generoso Tá Eu e ele resolvemos falar pelo chat mesmo, né, mano? Porque o chat, ele, tipo, é melhor para falar Mano, aí... Vocês vão ter que escolher o nome da equipe Porque, né? Eu sou... Eu tô muito ruim Lembro da equipe de... Tipo, a equipe do Guerreiros do Universo Lá na série Então, aí eu tava sem ideia, entendeu? Então, mano... É praticamente... Vocês podem escolher o nome da equipe Tem alguma outra notícia Que eu posso ir falando na frente Ah, outra notícia é da raça Que eu até esqueci de falar A outra notícia é da raça, mano Que a gente escolheu... Que a gente... Eu e o Arthur E o Vitor Hugo Combinou que a gente teria que escolher Nossa própria raça E praticamente eu escolhi a raça do Mago O Vitor Hugo escolheu do Arqueiro E o Arthur também escolheu do Arqueiro Então, a gente só pode usar essas raças Que a gente escolheu, entendeu? Então, como a gente só pode usar a raça Que a gente escolheu Então, aí eu só posso usar Praticamente quem? O Mago Ele pediu pra gente ir pra cidade Então, bora pra cidade Então, mano... Vocês gostaram da notícia? Então, já deixe seu like Se inscreve no canal Se tiver alguma notícia Que eu esqueci de falar Vai estar aí nos comentários O canal do Arthur Vai estar aí na descrição Do Vitor Hugo Não vai dar pra me colocar na descrição Pelo menos nesse vídeo Mas aí no próximo Que o Vitor Hugo aparecer O canal dele vai estar aí na descrição Então, mano Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo A volta do Rukoi Então, eu... Um grande abraço Fiz com Deus Então, mano É... Praticamente, ó Eu tô com muito de ponção Quando eu atingi... É... Sem ponção vai ser outro vídeo Então, mano Valeu Falou E... Mano Adeus E deixa o seu like